Fala em que putaria, há oito anos é o que paga minhas contas, né? Se você for ouvir minhas músicas, você não vai saber definir, tipo... Ah, ela canta isso, ela canta isso. Não. Eu canto vários tipos de coisa. Eu canto coisa que tá no nosso cotidiano, que acontece, sabe? E o sexo acontece, né? Só que é muito chocante quando é falado na voz de uma mulher, né? Essas questões de sexual e tal. Quando é falado por uma mulher é muito chocante, é muito... Caraca, cara, como assim ela fala isso? Nossa, essa garota não tem educação, essa garota... Mas quando é um homem é normal. Ah, é homem, homem fala isso mesmo. Eu falei, cara, eu quero trabalhar com o palco. Qualquer coisa, mas eu quero trabalhar com o palco, em cima do palco. Qualquer parada, dançando, tocando, sei lá. E eu era muito criativa, eu já escrevia algumas paradas, escrevia frases, né? E eu escrevia poemas. E aí era isso, eu fazia poemas, fazia frases, fazia desenhos. E eu falei, pô, vou começar a aumentar essas frases. E aí viraram músicas. E aí eu comecei. Eu doidona de vinho, subi num palco. Eu dancei, cantei, zoei, me diverti. E o pessoal gostou. E toda semana eu voltava. E gravei um DVD de funk. E aí quando eu fui ver, em meses já estava na TV, já estava rodando tudo. E aí tipo, as músicas que sempre me chamaram a atenção eram as músicas engraçadas, né? E aí eu queria... Funkis engraçados foram os que sempre me chamaram a atenção. E aí eu queria fazer um funk... Eu queria fazer músicas engraçadas, mas que as pessoas se identificassem. Tipo assim, caraca, cara, eu vivi isso. Ou, cara, eu conheço alguém que viveu isso. Eu queria falar sobre o cotidiano, né? E eu queria contar sobre minhas histórias também. Então vamos por partes. Tem a primeira música, que é o Vou Largar de Barriga, que é uma resposta para um cara que fala que vai me largar de barriga. Largar de barriga é... Largar a mulher grávida. Engravidar e já atonei. Aí depois comecei a compor umas putarias e tal. Teve um dia que eu estava na rua. Aí um cara levou uma mulher para a casa dele. A mulher começou a gemer. Aí todo mundo na rua ouvindo. Aí... Eis que surge uma música. Outra música. E aí foi indo. Tipo, eu ouvi uma parada. Não, vou escrever sobre isso. A minha namorada é meu otário. Minha namorada é meu otário. Era a visão de homem que eu queria para mim desde criança. Queria ter um marido que... Que fizesse tudo. Que eu metesse a porrada. Entendeu? E aí eu compus essa música como uma namorada é meu otário antes de eu ter um namorado. Na verdade eu não via ele como otário. Mas eu queria ter um cara submisso. Porque era isso que eu cresci vendo. Eu cresci vendo mulheres submissas. Mulheres que faziam tudo. E os caras, pô, faziam o que queriam. A mulher, pô, lavando, passando, cozinhando, etc. E os caras, pô, saia, curtia, voltava não sei quantos dias depois, traia, metia a porrada. Aí eu queria isso. Queria sair, curtir, trair. Chegar em casa, botar para fazer as coisas, meter a porrada. Porque eu tive uma outra vivência, tá ligado? Eu morava sozinha desde os 14. Então, tipo, a vida era minha. O que eu fazia, eu deixava de fazer. Então, eu nunca conversei sobre sexo com minha avó. Que me criou. Nunca. Sabe? Nunca, 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 nunca. É isso. Uma vez só eu falei, vó, eu não me meto na vida da senhora. Não se mete na vida. Me apresentaram camisinha na escola. Falaram para mim de camisinha na escola. Então, eu pensei, não, se eu usar camisinha eu não vou ter doença nem filho. E até hoje eu só uso camisinha. Eu não tomo remédio. Entendeu? Eu não tomo remédio. Porque eu fui descobrir do remédio muito velho já. Então, eu falei, pô, já uso camisinha, então não é camisinha mesmo. Os caras ficam abismados. Abismados. Quando é uma mulher. Para um homem, ele fala o que ele quer. Ele fala o que ele quer. Ele canta o que ele quer. Se o homem pegar e cantar, ah, eu gosto de levar a tapa na cara. Transar, não sei o que. Todo mundo, caraca, é maneiro, entendeu? Então, aí, tipo, as pessoas pegam essas músicas que eu canto sobre isso e tentam usar contra mim. Ah, mas você fala que você quer tapa, não sei o que, não sei o que lá. Mas, aí, usa isso, tipo, ué, mas você não é feminista e você canta isso? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu não preciso viver exatamente para eu poder cantar. Eu estou representando mulheres. Mulheres que não têm voz para falar isso. Ah, eu gosto de um sexo agressivo. Eu gosto disso. Entendeu? Então, eu estou dando voz a essa mulher, sabe, que sente isso, gosta disso, mas aí não tem coragem de falar isso. Meu namorado é meu otário. Ele lavou minhas calcinhas.